Tu és tudo o que eu mais quero O meu fôlego tu és Em teus braços é o meu lugar Estou aqui, estou aqui Pai, eu amo a sua presença Teu sorriso é vida em mim Eu seguro em suas mãos Confio em ti, confio em ti Eu quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu te encontro Num lugar secreto Aos teus pés me rendo Pois a tua glória quero ver Aos teus pés me rendo Pai, eu amo a sua presença Teu sorriso é vida em mim Eu seguro em suas mãos Confio em ti, confio em ti Quero ir mais fundo E mais fundo Leva-me mais perto Onde eu te encontro No lugar secreto Aos teus pés me rendo Pois a sua glória Pois a sua glória Quero ver Tudo que eu mais quero é te ver Me envolva com sua glória Me envolva com sua glória e poder Sua majestade é real Sua voz e cor em meu ser Tudo que eu mais quero é te ver Me envolva com sua glória e poder Sua majestade é real Quero ir mais fundo Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu te encontro Num lugar secreto Aos teus pés me rendo Pois a sua glória Quero ver Quero ver Amém